O Natal. O Natal e o final do ano sempre nos trazem uma mistura de sentimentos. Em meio às luzes coloridas, às canções festivas e às decorações encantadoras, às reuniões com familiares e amigos, enchem nossos corações de alegria. Também é um período que nos convida à reflexão profunda, sobre o ano que passou e as expectativas, para o que está por vir é um momento de transição. Uma pausa na agitação do cotidiano quando paramos para olhar para dentro de nós, e ao nosso redor em meio a toda essa correria das festividades. Muitas vezes esquecemos o verdadeiro significado do Natal, que vai além dos presentes da comida e da reunião familiar. Sim é um momento para refletir sobre o nascimento de Jesus que trouxe com ele a sua mensagem de amor, de compaixão e de esperança para cada um de nós. Enfim é um lembrete de que mesmo nas situações mais humildes, a luz da bondade e da fé podem brilhar intensamente. Lembrem-se que o Natal é uma celebração do amor e da compaixão, é um lembrete de que mesmo nos momentos mais difíceis podemos encontrar a luz da esperança, e que esse Natal e o próximo ano sejam repletos de amor, paz e crescimento espiritual. Com carinho e gratidão são os votos do Amigo do Porto, Anjo da Madrugada, de um Feliz Natal. Grato a todos com a benção do Pai Celestial. Grato a todos com a benção do Pai Celestial. Amém. Amém.